Fala, meus queridos! Cês tão bom ou não? Nas minhas idas e vindas nessas obras da vida aí, costuma acontecer de alguns instaladores me mostrarem algumas situações, digamos assim, inusitadas. Uma hora as pessoas querem me mostrar uma adaptação, né, porque teve algum BO, isso é muito legal, aprendo muito com isso. Outra hora é um Zé Faísca que larga um serviço aí, uma bomba pro eletricista profissional resolver. Enfim, acontece de tudo nas nossas obras. Mas, uma coisa que me marcou recentemente, foi numa instalação fotovoltaica, onde os instaladores, eles colocaram disjuntores comuns, ou seja, fabricados pra operar em corrente alternada, pra proteger o circuito que vem dos módulos, que é em corrente contínua. Aí eu fui perguntar pro engenheiro responsável, e ele simplesmente falou comigo que disjuntor é tudo igual, André. Cara, que preguiça deu dele. Mas, enfim, certo, a gente sabe que ele não tá. Tem muita diferença entre um disjuntor de corrente contínua e um de corrente alternada, só que aí fica uma dúvida. O que que acontece é usar um disjuntor de corrente alternada em um circuito de corrente contínua. Pois é, meu velho, pra responder isso aí, a gente preparou uma verdadeira senhora aula digna de milhares de likes, tá? Tem uma explicação detalhada, tintim por tintim, merecedora da sua inscrição aqui no canal, então você prepara aí o papel, prepara a caneta, meu filho, porque a matéria já vai começar. Meus queridos, pra explicar se pode ou não usar um disjuntor de corrente alternada no lugar de um disjuntor pra corrente contínua, nós vamos recorrer a uma parte da história da eletricidade que ficou famosa pelo nome Guerra das Correntes. Em 1903, houve uma disputa comercial entre dois grandes nomes da eletricidade, o empresário Thomas Edison e o inventor Nikola Tesla. Tesla defendia o uso da corrente alternada por ser mais eficiente economicamente, e Edison o uso da corrente contínua por ser menos perigosa, segundo ele. Pra convencer o público dos riscos da corrente alternada, dos perigos, Edison, então, teve a desumana ideia de eletrocutar animais em praça pública, usando a corrente alternada de Tesla. Dentre esses animais, ficou marcada a morte de uma elefanta, que, com isso, o tiro acabou saindo pela culata pra Edison, porque o povo não aprovou o abate de um animal tão grande, tão imponente, por questões, digamos assim, simplórias. Bom, entendidos, então, onde tudo começou, né? Onde que foi a guerra das correntes, como é que foi a alternada, a contínua, foi ali que começou isso. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais na parte técnica, na diferença entre corrente alternada e contínua e suas aplicações. A corrente alternada, ela caracteriza-se pela constante mudança de direção dos elétrons, que chegam a 60 vezes por segundo. Por isso, a gente diz, né, que a corrente elétrica no Brasil, ela tem aquela frequência de 60 hertz. Cada hertz equivale a um ciclo por segundo. A corrente alternada, ela é mais utilizada pra transmissão de energia elétrica a longas distâncias. Isso se dá pela facilidade de alteração da faixa de tensão através dos transformadores. Além disso, também, ela tem perdas muito menores em relação à corrente contínua, sendo, então, uma forma de transmissão de energia mais eficiente, e o tipo de corrente que chega às residências hoje é a corrente alternada. Então, na distribuição, na maioria das transmissões aí, usa a corrente alternada. Ai, chupa essa manga! De maneira prática, a corrente alternada é a energia, ela que sai lá da distribuidora de energia e vai passando pelos postes até chegar na nossa casa. É basicamente isso. Já na corrente contínua, os elétrons, eles seguem um sentido único, do lado positivo para o lado negativo, tá? Sua aplicação, ela é bastante comum em circuitos de baixa tensão, assim também como em eletroeletrônicos. Um bom exemplo de uma área que está sendo bastante utilizada a esse tipo de corrente é no caso da energia fotovoltaica, geração de energia solar. Tá, André, mas como que é o funcionamento do sistema fotovoltaico? Basicamente, os painéis solares, eles captam a luz e convertem essa luz em corrente elétrica contínua, que depois de passarem por um inversor, são convertidas em corrente alternada. E para garantir a segurança da instalação e dos seus ocupantes, tanto o lado de corrente contínua, o CC da instalação, ou seja, a parte entre os painéis solares e o inversor, esse trechinho ali, quanto o lado CA, que é o corrente alternada, que é a instalação elétrica existente, eles precisam ser protegidos, só que por dispositivos de proteção diferentes. Tanto a NBR 5410, que é a norma mãe das instalações elétricas de baixa tensão, quanto a NBR 16690, que trata sobre sistemas fotovoltaicos, elas citam que as instalações devem ter proteção contra curto-circuito, sobretensão e sobrecorrente. Para proteger contra sobretensão, a gente já conhece, a gente usa os DPS. Muitos aqui já sabem qual que é. Já sobrecorrente e curto-circuito, a gente utiliza o disjuntor. Só que aí tem um detalhe pequeno. É necessário utilizar tanto os DPS quanto os disjuntores específicos para a corrente contínua, no lado de contínua, e corrente alternada para o lado de corrente alternada. Tanto o DPS quanto o disjuntor são diferentes. Ué, André, mas o engenheiro não falou que disjuntor não é tudo igual? Cara, eu sinto lhe informar, ou seja, sinto repetir isso aqui, mas, meu querido, não é tudo igual, não. Como eu disse no início do vídeo, a corrente contínua, ela justamente por ser contínua, acaba gerando um arco elétrico muito maior do que em corrente alternada. Nesse vídeo que a gente achou novamente no canal Experiment Robert, cara, esse canal é muito bom, eles mostraram essa diferença de forma prática e visual para todo mundo entender. Primeiro, ele fecha aqui o circuito em 220 volts em corrente alternada. Ao abrir esse circuito, quase não conseguimos ver o arco gerado, é praticamente invisível. Agora, quando ele troca para os mesmos 220 volts, só que em corrente contínua, meu amigo, olha só a abertura do arco. Você tá doido, cara? Lembrando que a carga é a mesma, ele não mudou a carga. Bom, e por ter esse arco elétrico, é lógico que você precisa de um disjuntor específico para a corrente contínua. O arco é muito maior. A câmara de extinção desse arco elétrico em um disjuntor CC tem que ser muito maior do que a câmara de extinção de um arco em um disjuntor de CA. Bem como seus contatos também, que têm que ser mais robustos. Vocês viram na prática, é gerado um arco muito maior, tá? E por que se usa, então, disjuntor CA em sistema CC, André? A resposta é simples, meu querido, só que eu só falo depois que você compartilhar esse vídeo, porque eu quero ver essa comunidade de eletricistas sabendo muito aí. Então, clica nessa setinha meio torta aqui, dá essa moral pra gente aí e compartilha com seus amigos, porque tá sendo uma baita aula, né não? Bom, respondendo então a pergunta, o pessoal usa disjuntor de corrente alternada, o CA, em sistema CC, de corrente contínua, por dois motivos. Primeiro, por causa de preço. Um disjuntor de corrente contínua, ele é muito, mas muito mais caro que um disjuntor de corrente alternada. E segundo, por simples falta de conhecimento. Eles vão acreditando no que as outras pessoas falam e que não há diferença alguma e acaba comprando qualquer tipo de disjuntor. Achou que colocou o disjuntor lá, tá protegendo. Mas então, André, quer dizer então que o disjuntor CA, ele não vai proteger o circuito CC de forma alguma? Não exatamente. Na maioria dos casos, o disjuntor CA irá sim atuar em caso de um curto ou uma sobrecarga na rede CC. Porém, a dúvida é, ele vai suportar essa demanda? No caso de um arco desse, ele vai manter os contatos dele intactos? Será que ele vai proteger mesmo ou ele vai falhar numa proteção? Bom, você pagaria pra ver isso aí depois de ver uma tensão tão baixa gerando um arco desse aí? Creio que não, né? Você vai querer usar disjuntor de corrente contínua pra corrente contínua. Ou seja, usa a faísca, ele coloca a casa dos outros em risco por falta de conhecimento e ainda acha que tá ajudando o cliente a economizar. Então tá vendo por que é bom a gente compartilhar informações de qualidade? Outra curiosidade, diferente dos disjuntores para corrente alternada, os disjuntores para corrente contínua não possuem curva específica conforme cita a própria NBR 16690. E é importante salientarmos... Caramba, olha aí esse vocabulário. Salientarmos. É importante salientarmos que a grande maioria dos acidentes causados em uma instalação fotovoltaica é devido à não utilização correta deste tipo de dispositivo de proteção. Tá bom? Então, agora eu quero saber de você. Você sabia dos riscos de se usar disjuntor corrente alternada em corrente contínua? Escreva sim, André. Eu já sabia de todas essas diferenças. Ou não, André? Aprendi mais alguma coisinha top que eu assisti nessa aula da Engerhal. Tá? E para você que tem sede de conhecimento e está em busca de se tornar um baita profissional na área elétrica, eu vou deixar um link na descrição te convidando para participar aí do nosso próximo evento gratuito que será ao vivo e acontecerá já no início do próximo mês. Tá? Dessa vez estaremos eu e o embaixador de comandos aqui da Engerhal, o mestre de Fábio Miranda, falando mais sobre a montagem de painéis de comandos elétricos. Vai ser uma oportunidade imperdível de se tornar o que chamamos de o novo eletricista. Não fica de fora não, tá, meu querido? Ao lado tem mais dois vídeos aí sobre elétrica em geral para você continuar aprendendo aqui com a Engerhal. Abaixo tem um quadradinho que te manda direto lá para a página oficial do evento que eu acabei de falar. Clica aí e faça seu cadastro. Grande abraço, meu querido. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.